Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Eu sou o Luiz Nós somos os Brasileiros ao Mundo A gente tá cruzando todo o Canadá dentro do nosso carro Então se você não quer perder nada por aqui Já se inscreve no canal e ativa o sininho E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais Arroba Brasileiros ao Mundo Porque a gente sempre compartilha tudo em tempo real pra vocês No vídeo de hoje a gente tá aqui em Quebec City E a gente vai conversar com a Thaís e com o Matheus Que já moram aqui há 5 anos E eles vão falar um pouquinho pra gente como funciona Quebec E como eles chegaram aqui Então bora pro vídeo Bom pessoal, obrigado Sejam bem-vindos aqui à nossa entrevista Obrigado por ter topado conversar com a gente Compartilhar um pouco a história de vocês Com quem tá do outro lado da telinha A gente começa perguntando de onde vocês são no Brasil Quantos anos vocês têm Primeiros anos Bom, pra quem não me conhece Meu nome é Thaís Também tem um canal aqui no YouTube Chamado Tatá no Canadá Só que aí diferente deles Aqui o meu é mais focado em Quebec Que é a província que eu moro Também tem um canal no Instagram Chamado Thaís no Quebec Então tá muito fácil aí, né? Thaís no Quebec Bom, como todo mundo já tá sabendo aqui Bom, como todo mundo já tá sabendo aqui Meu nome é Thaís Mora aqui em Quebec já tem 5 anos Logo mais vamos fazer aí o pedido da residência perman... Não? Da Cidadania Da Cidadania Olha só É que eu acho que a residência permanente é um marco tão grande pra todo mundo Que aí a gente acaba esquecendo um pouco da Cidadania Mas ela tá chegando É tanto perrengue até isso aí tá Vou fazer 28 anos aqui mais ou menos um mês Então ainda novinha 28 anos É 28, né? Acho que é 29, não? Ah, gente, eu nunca sei Mas é 28, tá? É 29 São Paulo, perdida São Paulo, capital São Paulo, capital Mas conhecido também como Barueri ou Carapicuíba Pra quem conhece a região ali, Osasco, Barueri e Carapicuíba Perdeu, perdeu, perdeu É, eu brinco um pouco das três Porque realmente nasci e cresci em Carapicuíba Porém trabalhei em Barueri, estudei em Osasco Então tá tudo ali no meio Eu sou o Matheus Eu não tenho nenhum canal Eu tenho só o Instagram que tem foto de anos atrás Mora aqui no Canadá desde 5 anos, 2 anos juntos E eu sou do interior de São Paulo, do bairro do Paraíba Fiquei no interior de São Paulo de Lorena Eu tenho 24 anos Qual é a área de vocês no Brasil? No Brasil e aqui Nós somos de TI Eu sou programador Hoje a gente chama desenvolvedor Sou velho Na época eu chamava programador A Thais, ela trabalha com Gerente projeto Bom, eu falo gerente projeto Porque quando eu falo a minha área Ninguém sabe o que é No Brasil a gente chama de PMO E aqui nós chamamos de CEO É uma sopa de letrinhas É uma sopa de letrinhas Então eu nunca sei quem é lá, quem é aqui Então eu sempre falo gerente projeto Que fica mais fácil Mas é gerente projeto voltada para os projetos de TI E como que surgiu assim o plano Canadá? Foi algo que vocês sempre quiseram? Ou foi de um de vocês? Foi algo em conjunto? Vocês já tiveram uma experiência internacional antes? Como que foi isso? Sim, de certa forma A gente sempre quis morar fora Foi a decisão A gente quando a gente se conheceu A gente nem namorava ainda Começou a namorar A gente já meio que colocou isso como um Foi algo muito bizarro na verdade Foi, a gente casou para poder mudar para fora Às vezes as pessoas casam Depois mudam A gente decidiu mudar para poder casar É, foi muito engraçado Porque assim Eu tenho lembranças De eu assim Com sete, oito anos Falando para todo mundo da família Que eu iria morar fora do Brasil Não sabia aonde Mas eu falava Vamos morar fora do Brasil Quando eu conheci o Matheus Eu sabia que ele também tinha vontade A gente falava muito, né Ah, qual os seus objetivos? Você sempre pergunta ali Para quem está conhecendo Entrevista Entrevista Passar ali E ele comentou Ah, eu queria morar fora E eu também tinha essa vontade Mas a gente nunca tinha definido aonde Na verdade, sim A decisão do local Foi porque a Thaís tem a versão em inglês Exatamente Tinha, tinha, tinha Porque para quem não sabe O Canadá é bilingue Fala inglês e francês E Quebec, né A província de Quebec Uma das línguas Acho que a língua oficial É a língua oficial, Mônica É o francês Então quando eu e o Matheus A gente estava ali decidindo Qual o local Que vamos fazer Ele comentou O Canadá Eu falei, você está doido? O Canadá fala inglês E calhou que Quando eu era criança Eu fiz curso de francês Que é uma infância Diferente Uma infância calda Quando eu jogava futebol Eu ia fazer curso de francês É o que eu tinha fazendo Aqui no interior É, no interior Futebol e curso de francês E aí nisso Começamos a nomear cidades Que falavam português Ou francês Ou alguma língua Que não falasse inglês Porque eu não queria aprender inglês E os comutas do mundo É, os comutas do mundo E aí nisso A gente falou, ah, Quebec Mas não somente Quebec Quebec, né Porque para quem não sabe Tem a província de Quebec E tem a cidade de Quebec Que algumas pessoas conhecem Como Ville de Quebec Ville de Quebec, só Nem São Paulo São Paulo Então quando a gente decidiu Quebec Nós comentamos como província E especificamente a cidade de Montreal Porque é uma cidade grande Um pouco mais parecida com São Paulo E estávamos vindo de São Paulo Então para a gente fazer mais sentido E nisso você estava com quanto tempo juntos? Um ano Nossa senhora Nossa, já estava planejando Calma que ela já conta do casamento A Thaís é uma gestora nata Ela já começou a fazer mais coisas E aí nisso ali no meio Eu virei para ele e falei assim Olha, é o seguinte Então vamos para o Canadá Daqui a dois anos E aí obviamente a gente começou A planejar o plano A, B, C, D Todos os possíveis E aí eu falei para ele Você sabe Meu pai não vai deixar eu ir Para o Canadá com você Se a gente não for casado Então vamos casar Foi assim, não teve um pedido Lindo e maravilhoso Eu virei para ele Vamos casar Depois teve realmente o pedido Teve, foi pedido Mas foi assim que a gente decidiu E falamos Ah, então vamos dar um marco de dois anos Por que dois anos? Era para juntar todo o dinheiro Para pagar a viagem Porque a gente ia começar a falar Não vou dar tanto Vocês nesse momento Vocês já tinham decidido Por qual caminho vocês viriam para cá Só queriam sair Só queriam sair Exatamente Na verdade é assim A gente começou a pesquisar E aí na pesquisa A gente viu que talvez Vindo por college Seria uma maneira Na verdade Dentro das pesquisas Uma das únicas opções Que estava aparecendo mais Era a parte do college Ou pelo X-Presenter Porque na época Era muito famoso o X-Presenter Que era por pontuação Que ainda é o mesmo caminho de hoje Só que aí nisso A gente começou a olhar Tá, gente Eu ainda faltava dois anos Para terminar minha faculdade Eu precisava de inglês Exatamente O Matheus falava inglês E o francês Então ele É, você ainda fala Então ele que ganharia A pontuação maior Eu como mesmo Nós como casados Mas eu não falava inglês Ou francês Então a nossa pontuação Caia muito Porque era só ele Que estava ali E eu estava vindo como âncora É, literalmente E aí parte de college Faculdade Eu ainda faltava dois anos Para terminar meu bacharelado Então assim Eu estava literalmente Sendo um peso Dentro do sentido de pontuação Do que efetivamente ajudando E aí nisso Foi onde a gente falou Ah, então vamos definir O plano A, B e C Então o plano C Seria vir como residente permanente Que aí nesse primeiro tempo Obviamente ia demorar mais tempo Porque eu teria que aprender Uma língua Fazer as provas Ele também Então esse a gente deixou Como plano C Que seria o caminho mais difícil Plano A e o B Plano A era o college E o B Veio no fatídico dia Que eles viam Uma reportagem no UOL Que qual que é o título Da reportagem? A que todo mundo mais adora Canadá precisa de brasileiros E aí era um momento Que eu estava pesquisando Muito sobre o Canadá Falei Cara Isso aqui é pra mim É pra nós É isso que eu quero E aí ele estava falando Sobre o programa Do Quebec Antet Que é a tradução Do francês e português Quebec na cabeça Que é o que eu falo muito No meu canal no YouTube Então se vocês querem saber Um pouco mais Sobre esse programa Como vir do Canadá Do Brasil Para o Canadá Via trabalho Vão lá Tem vídeos assim Tem vários vídeos Eu explico isso detalhadamente Porque obviamente Nesse vídeo aqui Acho que a gente não vai Entrar nesse detalhe A gente vai resumir Um pouquinho Exatamente Depois entrando Nesse programa Vocês vejam os detalhes Do programa E no primeiro ano Não deu certo No segundo Deu Nós recebemos A proposta de emprego Na véspera do casamento Lembrem vocês Que a gente estava Pra casar Dois anos depois Primeiro ano não foi Segundo ano foi Na véspera A gente casava No sábado Foi quinta de noite Quinta de noite Nossa E a nossa lua de mel Foi nove anos É Vindo pra cá Vindo pra cá A nossa lua de mel Foi fazer intercâmbio Quarenta e cinco dias Em Montreal Pra que eu pudesse Aprender o francês Em quarenta e cinco dias É Que não aconteceu Né gente Vamos lá Não aconteceu Eu achei que ia dar certo Ali Uma alma Dizer Você vai aprender Essa língua agora Download Download Não aconteceu Então basicamente É isso assim Bem resumidão Então ele conseguiu A proposta de emprego Na véspera do casamento Mas a gente foi Dois anos organizando Todas as possibilidades De vinda pro Canadá Também organizando O intercâmbio Pra poder ter Uma experiência De Ah é É realmente o local Que nós vamos ou não Porque afinal de contas É a mudança de vida E naquela época A gente não tinha A quantidade de canais De YouTube Que tem hoje Falando sobre Canadá Sobre Montreal Sobre Quebec Então por isso Que a gente sentiu A necessidade de vir E por que não vir Durante uma lua de mel É e muita gente Fala mais de Montreal Igual a gente tava conversando Pra mim sempre foi Só Montreal Aqui em E Quebec City Era um negocinho assim Que era só turismo E vamos embora Pra mim também É E qual foi a decisão Assim de vocês Vocês estavam com a proposta A proposta era pra Quebec City Ou era pra Montreal Quebec Quebec City Quebec City E era o plano inicial De vocês vir pra cá Não Era Montreal Nosso plano era Montreal Inclusive quando a gente Aceitou a proposta A Thaís falou pra mim Assim Olha o seguinte A gente trabalha um ano Você trabalha um ano Deu um ano certinho A gente pede o CSQ Assim que chegar o CSQ A gente tá com as malas Pronto pra Montreal Eu não quero ficar Gente pequena Cinco anos depois Estão na mesma casa Comprou casa Compramos uma casa A gente não quer mais Sair de Quebec Demorou três meses São estilos de vida Diferentes Então mesmo As pessoas que nos seguem Perguntam Quebec ou Montreal Eu sempre falo Gente não tem como Primeiro eu definir isso Pra sua vida E também porque Quebec E Montreal são Sentidos diferentes Eu venho de São Paulo Que é uma cidade muito grande Então ela é um pouco Mais parecida com Montreal No estilo de vida agitada Mas hoje No nosso estilo de vida Pensando em ter filhos Solturamente Gente por aí vai A gente viu que Quebec Era a cidade mais parecida Com Que a gente queria Conosco né Com nós dois E aí por isso a gente não decidiu Se mudar Eu tenho uma pergunta Já na chegada Você chegou aqui Sem ter um francês Né Como a língua E como que é Por exemplo Pra quem tá no Brasil Pesquisando Chegar numa província Que oficialmente Só fala o francês Sem ter o francês Assim mais avançado É tranquilo Não é tranquilo Qual foi a sua visão A sua experiência Nessa chegada Tá Eu cheguei com zero francês Zero inglês E o mais ou menos Um português ali Né Meia boca Foi literalmente desesperador Porque o Matheus Por mais que ele tivesse Estudado francês Quando ele era criança Ele ficou aí Uns 15 anos Sem estudar nada Então antes da vinda Antes dele conseguir A proposta Ele acabou Estudando E francês Pra estudar no Brasil É uma língua cara Porque inglês Tem em qualquer lugarzinho Tem um cantinho Pra estudar inglês Então todo o nosso Foco foi realmente nele Então você que vai ter Um professor no Brasil Teve toda essa parte Só uma denúncia aqui É Você também estudou Mas você não tava ligando Exatamente Eu não tava ligando Porque eu realmente Acreditava que a gente Iria chegar E eu assim Iria baixar Em dois meses Eu ia assimilar Iria arrasar Exatamente E aí como vocês Podem ter percebido Eu não falo quase nada Então eu cheguei Sem conseguir me comunicar Com o inglês ou o francês O Matheus já chegou Na semana seguinte Começou a trabalhar Porque pelo fator Financeiro A gente teve que Então a gente começou Já chega e já começa a trabalhar Então eu tive muita dificuldade Nesse início A gente tem várias histórias Também no nosso canal De hoje que a gente Dá risada Mas naquela época Eu chorava realmente Mas gente Uma coisa que eu posso Dar de conselho Pra todo mundo Quando me pergunta É Estuda em francês Ainda mais hoje em dia Você consegue ver vídeos No YouTube Você consegue ter o Duolingo Tem tantas plataformas E formas de aprender Sim E que você vai conseguir Ter uma referência É assim Basicamente impossível Assim você chegar Com um nível de francês Ideal perfeito Pra aqui Porque você não vive daqui Você não vai pegar referência Você não vai pegar contexto Você não vai pegar sotaque Às vezes Mas o máximo que você puder Aprender antes É super válido É uma base É sempre super válido Por exemplo Pra mim Se eu puder dar uma adendo ali Caís falava pra ela Que era difícil Mas pra mim Quando eu cheguei Mesmo falando francês Eu chegava em casa Com dor de cabeça Porque uma coisa É você estudar francês Durante duas, três horas Numa sala de aula Depois você vai pra vida Em português Outra coisa É você ficar o dia inteiro nisso A imersão E aí quando eu chegava em casa Eu só queria ficar em silêncio Eu queria conversar Porque ela ficava em casa Sozinha Eu queria aquele silêncio Ela queria falar meu ouvido E já emendando nesse assunto Da língua Vocês que moram aqui Vocês consideram que Uma pessoa que só fala inglês Consegue morar aqui Porque eu acho que Essa é uma dúvida Da maioria da galera A minha opinião Pessoal, Matheus Consegue Mas não é nada recomendado Assim A gente tem que fazer uma diferença Porque Montreal É uma cidade bilíngue E lá em tese Você vive com francês Francês e inglês Eu sou inglês Mas aí tem controvérsias também Porque Montreal é uma ilha Então a gente tem uma parte A placa da rua Vai estar em inglês E do outro lado Vai estar só francês E vai ter local Que vai ter as ruas E tem rua que vai estar dos dois Ville de Quebec É francês 100% francês No máximo A parte que a gente realmente Consegue falar inglês É na parte turística Porque afinal de contas É uma cidade muito turística A gente tem aqui o castelo Que é o mais fotografado do mundo Existem algumas pequenas comunidades De anglófonos Tradicionais Mas sim Pequenas comunidades É a exceção Então sim Realmente é muito complicado Sim Dá pra A gente conhece algumas pessoas Que moravam em Toronto E decidiram vir pra Ville de Quebec Por enfim Vários fatores E vieram só com o inglês Sim É possível Mas Elas mesmo falam Que senta necessidade Porque No dia a dia Então No mercado Na vida cotidiana Na escola dos filhos As pessoas não vão falar inglês Você se limita também Você se limita muito Imagina assim Imagina um alemão Que aprendeu espanhol Fala Posso morar no Brasil Só com espanhol É Ó Dá um pouco de certo Algumas coisas são parecidas Mas não é a mesma língua Exatamente É por aí Então E até por isso também Que a gente incentiva muito As pessoas tentarem estudar Do Brasil Ou A gente entende Que tem pessoas Que realmente não tem Condições financeiras Então chegar aqui E se inscrever Na francização do governo Que isso é uma coisa Também que já fiz vídeo Muita gente não acredita Mas é que o governo Ele paga pra você Estudar francês Então se você estudar O curso Que é o dia inteiro Que a gente fala integral Então ali das nove Às três ou quatro da tarde Você pode chegar A ganhar no mês Em torno de até mil dólares Mil e duzentos dólares Pra que você aprenda a língua Ah mas Thais Eu entrei na fila do curso Tá tudo lotado Procura Tem muito curso de graça Tem muitos Professores reposentados Eles dão curso de graça Tem organismos Mas aí nesses casos Você não vai realmente ganhar O dinheiro do governo É você aprende Exatamente Então assim Tem muitos meios Mas aí também tem aquela questão Que a gente tava conversando ontem Que vocês estavam falando Que o governo Tá cada vez mais Forçando as pessoas A fazerem isso funcionar Porque a galera Ganhava dinheiro Pra vir estudar francês aqui E não aprendia o francês Ou se não pegava dinheiro E Quebec É Ou pegava o dinheiro E ia embora E Quebec Eles querem manter o francês Então pra eles Não faz sentido Trazer imigrante Que só fale inglês Porque não vai funcionar Então o que que tava acontecendo Dessa parte que você explicou Ontem pra gente Basicamente o que acontecia Bom Primeiro de tudo O governo Ele tenta ao máximo Realmente Fazer com que as pessoas falem Mantenham a fala Aqui em Quebec A cultura do francês Que a gente tenta imaginar O Matheus até deu um exemplo ontem Que foi muito bom O Brasil tá ali do lado De É O Brasil é o único país Na América Latina Vamos tirar as exceções Da surinâmica e guiana É o único país Na América Latina Que fala português Seria muito melhor Se no Brasil A gente falasse espanhol Todo mundo fala espanhol em volta O mundo já estuda espanhol Bastante É uma segunda língua mais falada Os cursos de espanhol São bem mais acessíveis No mundo Integraria muito mais Com o resto do mundo Da América Latina Negociações ali Negociações Seria muito melhor Pro Brasil Falar espanhol Mas tem resistência ao espanhol Por que a gente não fala espanhol no Brasil? Exatamente A gente não gosta Quando a gente fala Não, no Brasil fala português Quando alguém chega pro brasileiro E fala Olá, que tal? A gente fica A gente sente meio ofendido É É a mesma coisa aqui O quebecois Ele tem um motivo histórico Se vocês quiserem explicação profunda Cobrem a Thaís Pra ela me gravar falando isso Porque também Pra quem não sabe O Matheus Ele tá estudando Pra ser guia oficial Daquite Quebec Então a gente consegue explicar um pouco mais Por que tem essa parte avessa Entre aspas, né? Do Quebec Com o inglês Não com o francês Porque o governo da província de Quebec Ele tenta ao máximo prevalecer a língua Porque, na real O maior medo deles É que se perca a língua E o Canadá é um país bilíngue A origem do Canadá É que o Canadá começou como Nova França No Quebec E aí eles querem manter essa herança deles Eles não querem perder essa carga cultural Eles têm medo de que, aos poucos, a língua que eles falam há séculos desapareça Exatamente Eles forçam o governo pra que o governo proteja a língua Essa é basicamente um resumo do porquê tem tudo isso E por isso que também a gente deu referência aí do Brasil Quanto à América Latina E por aí vai Porque é um pouco disso Porque Quebec A gente brinca, né? Que Quebec é uma ilha de francês cercada de inglês Não, e não só isso A gente brinca que Quebec é um país dentro do país Canadá Por conta disso Porque algumas leis não Mas tem muita particularidade até na cultura também Acho que vocês, então, que estão viajando pelo Canadá Vocês conseguem até depois? É, eu acho que principalmente as leis, assim Tipo, tudo que funciona pro resto do Canadá Quase que não funciona aqui Tem exceção no Quebec Seguro Se você for fazer seguro com uma contadora Ela vai atender o Canadá inteiro Mas Quebec ela não atende Exatamente Então tem muita coisa que é diferente aqui no Quebec Lei de trânsito, enfim Lei das bebidas também É, eles ficaram horrorizados Eles ficaram horrorizados de vender É Tem no mercado Ah, isso aqui é uma... Vem de vim E aqui você pode beber na rua Não, na rua Não, você pode... Mas daí... Há regras, mas você pode Mas daí... Tem regras Por exemplo, ontem nós fomos no show de fogos Então tinham pessoas ali fumando Tinha polícia do lado A polícia não vai chegar em você e falar Ó, você não pode fumar aqui Você pode estar em um local público Você está no ar livre Sim Então, no resto do Canadá, não Não pode em um lugar público Aqui, basicamente, se não tiver uma plaquinha Dizendo que não pode É E no evento podia Porque estava em tese Fechado e controlado Aí quando acaba o evento Você não pode sair com a sua garrafa De vinho Ou, enfim De cerveja Daquele ambiente Ah Mas, por exemplo, assim Se você está andando na rua Com uma garrafa de cerveja Ou de vinho Mostrando que você está com aquilo Aí você vai ser parado por um policial O que geralmente as pessoas fazem? Elas colocam dentro de um canequinho Um saco Um café do Tim Hortons A 40 graus, gente Pra ver aquilo é tudo álcool É Então, isso ainda existe aqui também Bom, eu queria perguntar agora Sobre o mercado de trabalho Então, por Quebec ter essa parte mais francesa Como que é a relação de Quebec Com outras províncias do Canadá E também em relação ao mundo Porque aqui, durante a nossa visita A gente percebe que tem empresas nacionais Que tem no Canadá como um todo E como que é essa parte do francês E do mercado de trabalho aqui? Bom, questão do francês primeiro É um pouco mais fácil de responder As empresas Tem uma lei no Quebec Sobre a língua francesa As empresas que se estabeleceram aqui Anterior a essa lei Elas poderiam manter Nome, título e tudo mais em inglês Outras têm que modificar isso A comunicação interna É obrigatória sem francês Porém Nada te obriga a fazer uma reunião em inglês, por exemplo Ou em português Ou em português E já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu comigo já Porque onde eu trabalho Tem muito brasileiro Exatamente A gente às vezes se reuniu 4 ou 5 ali É no português Entre eles Eles podem se falar Porém Se eu for mandar um e-mail Entre nós dois Entre dois brasileiros Tem que ser em francês Aquele e-mail não me pertence Pertence à corporação Então Após a lei Elas têm que mudar Por isso que no Quebec KFC Não é KFC É PFK É muda Farmaprix Farmaprix Shoppers É Farmaprix É Shoppers É Shoppers No mundo inteiro No mundo inteiro É Staples Staples Aqui é Bihongo Bihongo Então é Café Starbucks Entendeu Entre poucos Mas e a Farmaprix Aí eles resolveram Trocar as coisas É o governo lá Que se entenda Com a Shoppers Exatamente Mas assim Voltando para o trabalho O mercado de trabalho Eu acho que agora Por causa da recessão Que estão anunciando Deu uma reduzida Não quer dizer que inverteu Mas falta muita mão de obra Em Quebec Falta muita mão de obra Acho que tem que comparar Com Toronto Outras regiões Que recebem mais imigrantes Ingleses Ou pessoas que falam inglês Quebec Falta muita mão de obra E um dos empecilhos Com certeza é o francês Tanto que se hoje em dia Se você for buscar Aqui no canal do Youtube Outros canais Todos vão estar falando Nesse momento Estudo em francês Ou agora No Express Entry Teve tal sorteio E quem tem francês Está tendo mais prioridade Por conta disso Porque aqui realmente Falta mão de obra Falta gente Aqui para nós É muito comum É shopping Locais estarem fechados Porque não tem pessoas Para trabalhar Então eles falam Olha Tim Hortons mesmo No seu trabalho Dentre uma semana Eles só trabalhavam Por exemplo Em horários restritos Duas vezes Ou três vezes a semana Porque era o horário Que tinha alguém Para trabalhar Tem um restaurante Super famoso aqui Que é o que gira 360 graus Ele é caríssimo Ele é caro Ele é bem localizado Não falta clientela Ele só olha A partir das 5 da tarde Não tem almoço E só durante a alta temporada E só durante a alta temporada Porque não tem gente Para trabalhar nele Porque no período Que não é alta temporada Só abre o sábio domingo E horários restritos também Às vezes a gente pergunta Nossa Por que eles não abrem O shopping de mais tarde Mesmo se eles quisessem Abrir Não tem gente Para colocar lá No horário que já está aberto Já tem falta gente Exatamente Isso é o que a gente percebe Muito Então assim Todo lugar que você for Aliás gente Uma coisa que é Acho que é incrível E eu não sei se o resto Do Canadá tem isso Nós vamos por ele Na dolarama No papel Da notinha do valor Quanto que deu No final Está ali Nós contratamos Isso tem aqui Em quase todos Os locais A dolarama Você entra na dolarama Tem aquela Na frente Tem aquela porta Dupla Para você passar Pelo inverno Naquele local Ali tem uma Cadeirinha Com uma ficha De inscrição Para contratar Então assim Aqui realmente Precisa de bastante Bastante pessoas Também né Eu comentei Durante o vídeo Sobre o Quebec Antet Que é Quebec na cabeça É um programa focado Bom Não vou entrar muito Em detalhes Mas basicamente É um programa Do governo Que ele junta As empresas Que vão Para fora do Canadá Buscar pessoas Qualificadas E aí geralmente São as maiores vagas Que tem em quantidade E começa a ser Não qualificada Agora também É não Agora também Mas inicialmente Começou pela mão de obra Qualificada É a área de usinagem Enfermagem E TI São as principais Mas assim A gente já viu Para trabalhar no Tim Hortons Tim Hortons E eles assim Vaga para padeiro Mecânico de caminhão Exatamente É igual do Atlântico Isso É bem parecido Com o do Atlântico Então assim Realmente tem muita vaga Mas precisa do francês Precisa do francês Sim Boa parte dessas vagas Vão pedir Mas não seriamente O nível avançado Ou nível intermediário Isso é uma coisa Que a gente também Fala muito pessoal Se candidatem Obviamente Estudem um pouco Do francês Para você estar ali Estudem o francês Estudem o francês Estudem o francês Mas deixem com que A empresa Ou as empresas Evaliem Ou julguem o seu francês Porque a gente tem Aquela ideia Tem que ser um francês Perfeito Sem erro Tudo mais A gente tem galera Que fala errado Nem no Brasil Aqui eles falam Vai, 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 vem E assim A empresa Ela não quer que você Recite Vitor Hugo Ela quer que você Se comunique Então você Se você conseguir Entender a informação Da instrução que te passaram E conseguir Explicar o que você fez Executar Explicar o que você fez Porém está ótimo É isso que eles querem O resto Você pega Durante a sua vida aqui Bom Vamos ao assunto Saúde Que é um assunto Bem importante Que é um assunto Problemático Quase que no Canadá Inteiro Então a gente quer saber De vocês que moram Aqui em Quebec E se aqui Assim como no resto Do Canadá É um pouco problemático É polêmico É problemático É polêmico Eu diria assim Que é Como eu falo O Canadá inteiro Tem esse problema De saúde Aqui é gravado Pelo problema Falta Médico Enfermeiro Reservador de idoso Limpar o hospital Motorista de ambulância Tudo Que tem bastante Que tem bastante Que tem bastante Pessoa idosa Também Então isso Piora Porque a pressão Sobre o sistema De saúde Aumenta Com a pandemia E com a população Envelhecendo E isso faz com que seja Um problema O tempo de espera É muito alto Para as coisas Vocês tem médico de família? Não Não Cinco anos de Canadá Cinco anos de Canadá A gente tem uma clínica Designada Para caso Mas nunca foi É mas isso mudou Justamente porque Já estamos há cinco anos Sem ter o médico de família E obviamente O governo está recebendo Muita crítica Não só nossa Mas de muitas pessoas Que já estão aqui há anos Inclusive canadenses Não é só A gente conhece canadenses Que tem Sei lá O Fabinho lá Que tinha 20 anos 25 anos E ele não tem Não tem A gente conhece canadenses De 60 anos Que não tem Nunca teve E aí nisso Então como o governo Recebeu muita crítica E era né Eles anunciaram Que iria tentar Diminuir a lista de espera Então eles mudaram um pouco Então aqui a gente tem Agora né Nós temos um hospital Que é onde tem O nosso cadastro Então em tese Se eu passar mal É preferível Que eu vá nesse hospital Porque eu já tenho cadastro Mas não necessariamente Eu tenho o médico de família Eu principalmente Só fui aqui no Canadá Uma vez no médico Que eu marquei A gente brinca de Saint rendezvous Com rendezvous Rendezvous pra quem não sabe Que já se quer perguntar É hora marcada Então é você agendar Numa clínica Sem marcação Um horário agendado Com o médico Isso eu acho muito bizarro É muito controverso Tá, fez sentido Faz sentido É, não faz sentido Mas é o que acontece aqui Porém agora eu vou falar No meu lado Então aí é isso que eu ia falar O Matheus tem uma exceção O Matheus é hipertenso Então Eu sou hipertenso Não era É, não era Você é hipertenso Mas eu ia contar Porque é o seguinte Desde que a gente chegou A gente não conseguia tratamento Eu tava esticando os remédios Que eu tinha no Brasil E eu só consegui Uma receita Porque eu sofri um acidente E aí Quando eu fui ver o médico Do acidente Eu falei Olha, inclusive O setor é pertenso Precisa fazer o exame Pra tudo mais Ah é? Então é o seguinte Qual remédio que você toma? É tal Tá aqui ó Uma receita de dois anos Até lá você consegue um médico Essa foi a ideia Meu Deus E aí no Quebec Começou E tá dando Uma certa polêmica Entre o pessoal do Quebec O governo autorizou Medicina familiar privada Então Muito novo Foi recentíssimo Então eu pude Em uma clínica privada Pagar uma consulta Dando 250 dólares 200 dólares Mas aí o seguro retornou o dinheiro Pelo menos Uma parte do dinheiro Só que aí foi Aí entrou Aí consegui fazer exame de sangue Exame de esteira Exame de respiração E tudo isso sem ser no privado Porque aí nesse momento Entra no público Então assim A partir do momento Que você tem uma guia De um médico Você consegue entrar No sistema público Então a gente Foi o jeitinho Que foi encontrado ali E também pelo governo Justamente por conta de Todas essas mudanças Que ele fez Eu acho que não tem Nem um ano Foi extremamente recente E assim Depois que eu entrei Foi até legal Porque eu fui Pra tratar a hipertensão Pra continuar Descobriram que eu tava Com deficiência de ferro E trataram isso também E aí Foi o único momento Que a gente viu Realmente Se impressionou Se impressionou De certa forma Bem Positivamente Positivamente Era o ponto De a cada duas semanas A enfermeira ligar Ou a A farmácia A farmácia Ligar pro Matheus Pra falar Mede agora a sua pressão Me fala quanto que tá Ah tá muito alto Então você vai ter que voltar Amanhã aqui Pra fazer tal exame Então assim Realmente fizeram O acompanhamento Então o que a gente É Mas o que a gente Entendeu Que sim É caótico Mas a partir do momento Que você tem Uma necessidade Que você consegue Entrar no sistema Você vai ter Um acompanhamento Tanto que o dele Foi assim Viraram ele do avesso Durante dois meses Até ter todo o acompanhamento Ah seu colesterol Agora tá bom Isso tá bom Então ok Daqui a seis meses Daqui a um ano Eu te ligo de novo Mas não foi de graça É Não foi de graça Mas pelo fato De a gente ter o convênio O convênio acaba cobrindo Então enfim Deu certo Deu certo E antes de puxar O nosso último tema E o mais importante De todos Que é o custo de vida Eu queria perguntar Sobre o clima Que também é um dos pontos Que as pessoas mais procuram No Canadá Ai só neve Só gelo Ou evitam Enfim Como que é o clima Aqui em Quebec City E antes só de vocês Responderem A gente tem o conhecimento Que a província do Quebec É um pouco fria Sim Então como que é É O Quebec Ele é uma província Fria Com o Canadá Acho que não tem Ninguém fala Que é quente Ninguém fala que é quente Mas tem uma fama Que aqui é frio também Aqui é frio É frio Só que o que acontece No Canadá Diferentemente Por exemplo Quem mora nas prodarias Em Alberta Sasquatch Ou Manitoba O Quebec é úmido Tem um rio gigante Do lado aqui Então é mais frio Então a umidade Ele faz com que Seja mais frio E mais calor Aqui nós temos Temperaturas bem altas Também durante o verão Era mais curto Mas é mais frio É um frio um pouco diferente Porque quando é um frio Quando tá muito seco Não sente tanto Mas como ele é mais úmido Dependendo da temperatura Você sente um pouco mais Temperatura abaixo de zero Vai ser meio que parecido Porque aí a umidade Congela Tá, mas aí Matheus tá falando dessa forma Pode estar parecendo grego Pra todo mundo que tá assistindo E aí vamos falar agora Que é a realidade Vamos falar o friozinho Que chega desse Quebec Bom, janeiro e fevereiro Nosso extremo Extremo do inverno Sensação térmica Tá, então não é A temperatura efetiva Mas é a sensação térmica Você vai sentir aquilo Quanto que a gente já pegou aqui? Mínimo? Aham Menos 45, 47 Normal? Não, não Ah tá Foi a sensação térmica A normal acho que era Menos 37 Era menos 35 Menos 37 Mas gente O que a gente tá falando aqui Não é pra acessar ninguém Esse é o extremo Do extremo Do extremo É raro que isso Aconteceu Uma vez Isso aconteceu O ano passado O último inverno Em 5 anos aqui Foi 2 dias O mais extremo Menos 40 e tantos graus Sensação térmica É, e quando fica abaixo De menos 30 O governo dá alerta Fala, não sai na rua Passa no jornal Passa em tudo Dando ali as instruções Porque é muito frio E pode sim, né O pessoal lá de fora Sem ter uma roupa Sem estar ali preparado Pode sim falecer Mas assim, no geral aqui A média do friozinho É menos 15, menos 20 Durante o inverno É janeiro, fevereiro, né Não, janeiro e fevereiro Tem os ricos É, assim É, que é back Não sei se necessariamente É a província que neva mais Mas é uma província que neva muito Eu acho que não Acho que é Terranói Mas assim, então Quebec é uma cidade que neva muito Mas também, como o Matheus falou Também é uma cidade que é muito calorenta Então durante o verão A gente já chegou a ter 47 graus Exatamente Então a gente vai Dos muitos extremos Então a gente tá gravando aqui Eu já estou suando Porque eu tô com calor Nós estamos no verão Então assim, durante 3 meses A gente realmente tem um verão E aí é um dia ali 23, 32 Vai indo Esse tá atípico Também chuvoso É, esse tá bem atípico E tem o período Dentro do verão Que a gente tem os dias Ou os períodos Que nós chamamos de canicule Que a tradução do francês Para o português É calor do cão Porque a gente, né 47 graus É um calor do cão Mesmo Tem a ver com a constelação de cânimo Enfim É Vou entrar aqui A constelação É outra história Mas é O que a gente dá de dica Geralmente pras pessoas Que estão preocupadas Com a temperatura São duas coisas Preocupar a temperatura baixa O calor A gente tá acostumado no Brasil Primeira é Arranjar uma coisa pra fazer Durante o inverno Porque isso vai ocupar a sua mente Ou em casa Ou fora de casa, tá Então a gente Eu jogo videogame Muito ótimo É Mas a gente se policia Realmente de fazer Algum esporte Ou descobrir algo novo A gente não Até hoje A gente não fez todos os esportes De inverno A gente deixa um plano A gente sempre deixa Algum plano seguinte Pra ter a vontade De sair de casa De explorar alguma coisa De explorar uma coisa nova E a segunda coisa Que a gente sempre fala É aprender a se vestir corretamente É muito importante Porque não é acumular Camada de roupa E colocar muita roupa Não é isso Isso vai ser pior E eu acho que investir Em roupa boa Se você tiver um baita De um casaco bom E uma bota boa O resto é tranquilíssimo Você sobreviver bem Exatamente E aí eu acho que a gente Tá assustando todo mundo Com essa parte do frio, né Mas gente Lembrando que As casas aqui O ônibus O ponto de ônibus Os carros Tudo, 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 tudo Tem aquecimento Tem uma estrutura muito grande pra isso Água do banheiro Da rodoviária quente Exatamente E também Toda a infraestrutura Como um todo Da cidade De retirar a neve Também Então por mais que seja Um local que neva muito Que é muito frio Tem toda uma preparação Da cidade como um todo Então assim Não se prendam a isso A esse ponto Claro que é um ponto Muito importante, né É um fator de decisão Dependendo se você não gosta de frio Se você não gosta muito de calor Então aqui é um meio termo Sim E a última dica Eu também vou dar A dica extra Vitamina D Ah, sim Isso é muito importante Vitamina D Que é importante E vamos falar sobre o assunto Mais importante Que é o que eu acho Que pega todo mundo Quando muda de província Enfim Internamente no Canadá Ou tá planejando vir Que é o custo de vida Como que é o custo de vida Aqui no Quebec Porque uma das nossas Maiores custos É o aluguel, né Vocês já tem a casa própria Eu vou dar uma frase É barato pra quem é rico Agora minha frase vai pegar É barato pra quem é rico Porque a gente acabou De sair de ontário Que tipo Impossível comprar casa É principalmente Bem próximo a Toronto Tava bem complicado Como que é essa questão De aluguel aqui em Quebec Seguro de carro Custo de vida no geral Assim, o custo de vida Assim como no mundo todo Eu acho Ele vem subindo Nos últimos tempos Porém Ele ainda tá Na escala mais baixa No Canadá É, Quebec Quando a gente pesquisa Quando vocês pesquisarem Sobre isso Vai sempre mostrar Que ela é uma das cidades Com custo de vida Mais barato Então mesmo se eu comparar Quebec com Montreal Nosso custo de vida É muito diferente Sim Bom Vou aqui dar meu mexão também Nós temos uma empresa De housing Então a gente auxilia As pessoas que estão vindo Morar tanto em Quebec Quanto em Montreal Então os valores Que eu vou estar passando Pra vocês São valores que sim São verdadeiros Porque a gente trabalha com isso Então eu gosto sempre De passar esse detalhe Bom Como o Matheus comentou Os valores estão subindo muito Então assim Nós temos já a nossa empresa Há quase dois anos No ano passado Quando vinha algum cliente Conversar comigo Pra Montreal Um apartamento de um quarto A gente tava falando ali E detalhe Tá gente Aquele apartamento top de linha De concreto Com aquela cozinha americana Linda e maravilhosa Era em torno aí De mil e trezentos dólares Um apartamento de um quarto Montreal ou Quebec Era um pouco parecido Depende muito da região né Obviamente região mais central Mais caro Mais distante Mais barato Isso não muda Qualquer lugar do mundo Hoje pra Quebec É um apartamento de um quarto A gente tá falando de mil e quinhentos dólares Na região mais central E na região mais central De Montreal A gente começa Na brincadeira de mil e oitocentos Então realmente Tá tendo um aumento Muito grande Falando sobre o custo de vida O nosso custo de vida Nós moramos na nossa casa Então nós já estamos aqui Há cinco anos Se eu comparar o meu custo de vida De cinco anos atrás O valor que eu falava Do meu aluguel A gente pagava mil e cem dólares Dava mil e duzentos Com o sancionamento É Com o sancionamento Num apartamento Que só de janela Do nosso quarto Eram sete metros De largura Então era muita janela Do nosso quarto Então assim Era um prédio Que considerado de luxo Porque tinha piscina Academia Furô Sauda Blá 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 Então a gente morava Num apartamento top Numa região muito top Pagando mil e cem dólares Hoje esse apartamento Ele tá mais na faixa De uns mil e seiscentos Porque a gente ajudou Pra alugar Pra um amigo recentemente Mas parte de alimentação também Há cinco anos atrás A gente gastava Quatrocentos Quinhentos dólares Um casal Hoje Eu já não consigo ter Tanta noção Porque o nosso estilo De vida mudou muito também A gente optou Em ter alguns confortos Que há cinco anos atrás Eu não teria Pelo fator financeiro Então assim Eu acho que hoje Talvez nosso custo de vida Pra alimentação Tá na faixa De uns oitocentos dólares Quase que dobrou Ah, mas eu quero O luxo que eles têm Eu vou contratar Depois eu conto pra vocês O luxo que eles têm Então assim Claro que tem mês Que a gente puxa Um pouquinho mais Vem ter pra uns seiscentos dólares Tem mês que vai pra oitocentos Então hoje o nosso custo de vida Ele tá muito diferente Mas é porque a nossa realidade É diferente, né Se eu comparar alguém Que chega hoje O custo de vida é diferente Porque no que nós já estamos Aqui há cinco anos Nós temos nossa casa Então tem custos diferentes Com uma casa Diferente de um apartamento Os seguros Nosso caso aumentou bastante Porque quando você sai Do aluguel pra uma casa O seguro muda É mais caro Os carros Que a gente tem Carro pra trabalho O carro da empresa O carro nosso A gente compra um carro mais novo É um valor mais alto Segura mais caro Então teve um aumento também E a gente investiu em seguros Pra tudo Seguro de vida Seguro de saúde Seguro de cachorro E aqui o seguro de casa Também é obrigatório, né Sim Aqui você não consegue Mesmo pra quem aluga apartamento É 99% hoje das imobiliárias Não deixam você pegar A chave do apartamento Se você não comprovar Que você tem o seguro E que você realizou O pagamento do mês É aquele negócio Não é que é obrigatório Mas é E o do carro A gente não tira da concessionária Eles não deixam Eles não te entregam a chave Se você não comprovar Que tem o seguro E pra casa é a mesma coisa O do Matheus comentou aqui Da parte de casa Pra apartamento Aí a gente teria que ter Eu acho que um vídeo específico Pra isso Pra falar sobre casa E apartamento Porque o seguro hoje Da nossa casa Eu acho que é uns 200 dólares Não 150 Não lembro Mas eu acho que é uns 150 dólares É que a gente pagava 25 no apartamento Exatamente A gente pagava 25 no apartamento Então é uma proporção muito grande E a compra da casa também Óbvio vocês compraram a casa Cinco anos atrás É Mas hoje em dia Você ainda considera possível Comprar uma casa aqui Ou já subiu demais? Possível ainda é Porém o preço pro mercado Que tava aqui antes Antes da bolha Tá irreal Essa casa mesmo Tá irreal pra nós Mas se a gente começar a falar aqui Mas assim Tem gente que vem de Ontário Ou de Vancouver A gente tem gente que veio Dessas províncias Tá achando uma pechincha Então é por isso mesmo Porque por exemplo Pra vocês terem uma ideia A nossa casa A gente comprou tem dois anos? Dois anos? Três anos Foi um pouco antes da pandemia Nós pagamos, tá? A gente ainda tá pagando 250 mil dólares Numa casa de quatro quartos Dois banheiros Duas salas Tipo piscina Tipo piscina Então assim É uma casa que a gente sabe Que hoje pra Quebec Ou pra Levi Enfim Aqui na província de Quebec É 100 mil a mais no mínimo É no mínimo Mas então seriam uns 350 mil Então pra mim Hoje eu falando isso Nossa 100 mil a mais É 100 mil a mais Mas a gente teve casos De inclusive clientes Que moravam em Toronto E pelo fato De eles não conseguirem Comprar uma casa Eles se mudaram pra cá Compraram uma casa aqui De 500, 600 mil Uma mega casa Enquanto lá em Toronto Eles teriam que pagar Sala 2 milhões É lá tá absurdo É mas ainda tá ok Então exatamente Pra gente Quando a gente pensa Nossa 100 mil a mais Muito dinheiro Mas quando você olha No geral do Canadá Quando alguém vem de fora Fala 300, 500 mil Eu quero duas Três Bom de uma maneira geral Quebec tem suas particularidades Mas a gente percebe Que tem muitas oportunidades A gente queria agradecer vocês Porque vocês também vieram Com ofertas de trabalho A gente também veio Em outra província A gente conhece pessoas Que também chegaram aqui Com ofertas de trabalho Em outras províncias Eu queria que vocês Deixassem um conselho Pra galera que tá no Brasil Pesquisando um pouco mais Sobre Canadá Passando sobre as províncias Se vale a pena Ela considerar a província Aqui do Quebec Em relação a oportunidades Questão imigratória E o conselho que vocês dariam Pra quem tá iniciando Um plano aí Que quer chegar aqui no Canadá A mensagem que eu deixo Que o Quebec Ele te dá As possibilidades Ele abre suas portas Pra você Ele te dá meios Mas também o desafio O desafio da língua O desafio do clima E tudo mais É um desafio Porém Tem um retorno lá na frente E se tá disposto Você Se você quer Vá atrás Estude Busque conhecimento O meu conselho é realmente Aproveitem todo esse conhecimento Que vocês estão conseguindo Ter pela internet Principalmente através deles Que tem aí Falando sobre todas as províncias Vai ter até o final O meu conselho é realmente Estudem Vejam qual que é o melhor Pra você Pra sua família Cada cidade Vai ter um foco diferente Mais família Mais oba-oba Que eu brinco assim Mais garotada É Que Tinha velha Tinha 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 Essa é a minha dica Pesquisem Aproveitem todo esse canal Todas essas informações Que vocês têm De forma gratuita Inclusive E aproveitem as oportunidades Que o Quebec pode te dar E valeu a pena? Pra gente sim Sim Pra nós sim Depois de 5 anos Eu brinco Em 5 anos Nós temos Casa Carro Viajamos todos os anos 3 vezes pelo menos Pro Brasil ou fora Temos a nossa empresa Temos o nosso emprego Bem estabilizado Então assim Pra nós sim Valeu a pena Claro que depois de 5 anos A gente tá falando disso O início não foi fácil Não foi fácil E obviamente Sempre tem os custos Emocionais Envolvidos na imigração Isso A imigração não é de graça A gente paga um valor Às vezes que não é dinheiro Mas a gente paga E às vezes é um preço muito alto Mas assim É pessoal Pra cada pessoa É particular Pesem o quanto Que custa cada uma Dessas coisas Pra gente vale a pena Talvez pra você não valha E não se julgue por isso A gente não pode ter tudo Exatamente Exatamente Mas eu queria agradecer De coração Por vocês abrirem a casa De vocês pra gente Foi muito bom Esses dias que a gente passou aqui Queríamos ficar mais Mas não dá Temos que continuar A nossa viagem Na próxima a gente volta Pra nós andar de Tesla Porque a gente andou de Tesla E agora a gente vai Comprar um também Pra juntar os dois E a gente fazer a dancinha Do Tesla E o próximo vai ser Na nossa casa Que a gente não sabe Onde vai ser ainda Exatamente Porque é isso Mistério Mistério Que mistério é esse E que eu estou Extremamente curiosa Fica só liando os stories Nos vídeos Vendo tentando ver Se eu consigo um spoiler Mas ó Tentei E viu que a gente Não dá spoiler Nem pras pessoas Que a gente fica na casa Não dão Tá tudo em segredo Eu não tô sabendo de nada E estou super curiosa Então o que? Vou assistir os vídeos Também como vocês Assisto Assisto Mas é isso gente Muito obrigada A gente vai dormir Porque já vamos São meia noite Todo mundo trabalha amanhã Não deixe de se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nada Por aqui Deixe aqui nos comentários Os seus recados Pra Thaís e pro Matheus Que eles vão estar lendo Tudo por aqui E é isso Deixe seu like Que é muito importante Também não deixe De seguir a gente Nas redes sociais Arroba Brasileiros ao Mundo Que como eu falei A gente posta tudo Em tempo real pra vocês E até o próximo vídeo Tchau